Na escola eu conheço esse tipo de conteúdo Então na escola a gente não quer aprender Porque o conteúdo a gente não vê como vai ser útil pra gente Só que também não ensinam a gente do jeito que a gente quer aprender Eu gosto muito da Link, a Link School of Business Porque eles fazem o jeito que a pessoa realmente quer aprender São dinâmicas Cara, o que eu penso em fazer é o seguinte O que é uma coisa que é da hora que eu penso É que quando você tá na escola No ensino médio Durante o ensino médio você consegue passar em uma universidade Você pode trocar o ensino médio pela universidade E aí eu penso em fazer isso Se eu passar na Link durante o meu ensino médio eu troco E aí eu troco o ensino médio pela universidade Que eu acho que seria uma ótima coisa pra mim Só que, mano, eu acho muito legal Esse negócio de Esse negócio de querer fazer você realmente aprender Porque, pô, na Link, por exemplo, como a gente tava falando Os caras fazem dinâmicas É uma coisa onde você realmente gosta, sabe? Esses dias eu tava numa aula, por exemplo Que isso foi uma coisa bem legal Que, por exemplo, a professora fez Só que a gente sabe que é em 1% dos casos E só um parê, você consegue ter esse papo com seus amigos? Não Na escola? Não Não? Não Acho que é um grande problema por causa do tabu que cria, véi Porque aí, pra mim, é o efeito dominó Você se sente deslocado na aula, assim? Sim, sim Só que eu acho que é o negócio do efeito dominó, sabe? As pessoas acabam tratando tudo como tabu Não querem falar sobre dinheiro Não querem falar sobre empreendedorismo Por esse motivo, a criança, por exemplo, vai pesquisar Só que aí, ela é negligenciada Ou se ela, ou às vezes ela nem quer Porque ela sabe que é assim E aí, automaticamente vai tomando proporções maiores Proporções de macro, né? Então aí, por esse motivo, as pessoas conseguem ser mais pobres As pessoas, elas, a maioria, por exemplo Pô, 65% do Brasil é endividado Pô, 65% do Brasil é endividado, cara 2% investe Olha que loucura Então, velho, é absurdo É absurdo, assim Eu vejo que tem muito trabalho ainda a ser feito Mas eu sou bem otimista Eu acho que um dia, um dia tudo resolve O povo vai ser mais rico O povo vai ter mais dinheiro Vai ser mais feliz Porque, pra mim, uma coisa muito importante Até quando falam, por exemplo Ah, você tá perdendo a sua infância, tal, assim Ou falam de trabalho Porque eu sei que eu recebo muito comentário falando assim Ah, mas dinheiro não é tudo Óbvio que dinheiro não é tudo Dinheiro é um meio Eu sempre trato o dinheiro como um meio Eu quero o dinheiro pra ele me ajudar a ser mais livre, por exemplo Eu sei que a liberdade, ela consegue me trazer muito mais felicidade Então eu sei que com o dinheiro eu sou, assim, mais feliz Porque eu consigo fazer viagens Eu consigo ter uma tranquilidade É... E as pessoas que... Tem um clichê, né? Tá falando assim, ah, dinheiro não traz felicidade Tudo bem, mas todo mundo esqueceu a outra metade da frase É, mas a falta dele dá uma tristeza danada Exatamente, velho Tudo bem O dinheiro não traz a felicidade completa, né? O dinheiro não pode comprar a tua saúde Porém, proporciona coisas que podem contribuir Exato Você pode ter uma alimentação extremamente melhor e tudo mais Porque, enfim Mas esse conceito também já... Eu acho que já passou A galera já não compra mais essa ideia Que é a dinheiro não traz felicidade Eu concordo que aí já era Aristóteles, né? A grande sabedoria da vida é você encontrar o meio termo entre dois extremos Entre usar a frase Dinheiro não traz felicidade Pra despromover a importância Da moeda nos dias atuais É uma tremenda loucura Exato E baboseira, né? E falam desse negócio também Que tipo Ah, mas não adianta nada Você ter dinheiro não ser feliz Ficar trabalhando aí o dia inteiro Pô, pra mim totalmente É isso, ó De um extremo pro outro, né? Exato Eu quero... Eu quero o dinheiro Pra eu conseguir ser mais feliz Uhum Se no meio tempo De eu ganhar dinheiro Eu tô sendo triste trabalhando Por exemplo, eu tô... Pô, eu tô bravo trabalhando Cara, perdeu pra mim total sentido Eu quero o dinheiro pra eu ser feliz Se eu... Pô, eu perdi a minha felicidade Enquanto eu busco o dinheiro Perdeu a graça Perdeu o principal motivo De eu estar trabalhando, tá ligado? Produzindo conteúdo É, grana nunca... A grana trivialmente Ela nunca pode ser O único instrumento de decisão Por exemplo Entre o caminho A e o caminho B O caminho A vai dar mais dinheiro Mas o B Vai te satisfazer financeiramente Mas vai te dar muito mais prazer, cara Exato E o B é muito mais vantajoso Mas não vai ter a maior unidade monetária Mas tá tudo bem, cara Aquilo te dá mais prazer Faz mais sentido com a tua vida De como você lê a vida Do que entende Porque sucesso é uma parada muito subjetiva, cara Às vezes porque é sucesso pra uma pessoa Não é sucesso pra outra E vice-versa Tem gente que... O live design, né? O desenho da vida Pras pessoas são diferentes Por exemplo Eu sou um cara que eu amo trabalhar Eu gosto, cara Sabe? Eu me recarrego É energia isso daqui pra mim Eu, puta, se eu paro Eu amo o que eu faço Então... Pô, que animal, cara Que animal Você já se imagina, por exemplo Com... E fora finanças O que você gosta de fazer? Curioso, cara Gosta de jogar bola, por exemplo O que você gosta de fazer? Mano, eu não jogo bola Eu não jogo bola Eu não... Cara, eu sou muito ruim Qual que é um hobby seu que você tem? Mano, um hobby que eu gosto é... Treinar, velho Sério? Eu preguei muito gosto Porque às vezes é uma coisa que tipo Quando eu tô estressado... Joga videogames, essas coisas, jogo, não? Não, não gosto nem E...